Tu falou que ela queria fazer uma lipoaspiração também? Não, fazer uma lipo. É mesmo? Não, mas eu tenho, apesar, pastor, que eu não tô de olho, entendeu? Porque ela se arrumou muito no ano novo. E eu recebi uma mensagem de um desvarão aí que eu não gostei. Que isso? Ela tava solteira. É mesmo? Olha, ela tá viúva, mas... Se preenchar aqui, já tem a perna de três. Aí batizamos lá a perna de três, os meus irmãos batizamos a Joania. Foi o tal de pastor João Matos. É mesmo, pastor, é pastor mesmo. É? Mas a gente vai... É mesmo? Mas tá aberta sem relacionamento? Não, tá não, pastor. Não de Jesus. Eu não aceito isso não, pastor. Não. Eu já falei pra eles que a minha vida, eu sofri tanto que eu só quero viver pra Jesus. Ah, então... O negócio é fazer a obra. Então, o que é essas mensagens que o Relói recebe de vários pastores... Que isso? Tá repreendido. Estou até parando que eu tô ameaçando todo mundo. Meus filhos ficaram... Tá ameaçando, Erlã? Estou ameaçando o joelho na oração. É, meu pai. Não, meus filhos ficam bravos. O meu mais velho fala logo. Batizamos a Joaninha lá. É mesmo? A Joaninha tá atrás do portão. Mas é porque a minha mente... Ô, Barô, mas e essas varões aí pra gente... A gente já finalizar aqui. O que é essas varões que estão atrás do Relói direto aí querendo casar? Ih, pastor, o negócio tá feio. É mesmo? Olha, eu tenho estado no joelho com ele. Porque, pastor, é uma luta. É mesmo? Eu também tô no joelho. Não, só Jesus. É a carne. Eu falo pra ele, não dá lugar carne. Teve uma que mostrou pra ele, tal de... É, missionária Sandra Jezabel, eu falei... O que é isso, Jesus? É nesse negócio que ele tá fazendo aí. Ah! Senhor, que misericórdia. Sandra Jezabel, eu falei, pô, que isso? É, esse negócio aí de joker bed aí, e as pessoas... Mas, pastor, só entra na minha casa quem o senhor quer. Teve uma que chamou duas da manhã, o nome da Lila Revoltada. Duas da manhã, me chamou no direto. Que isso? Senhor, pastor, o senhor tá sem sono, duas da manhã, eu falei, opa. Agora fica ligado. Duas da pessoa, o senhor, está impedido. O pastor, eu falei assim... Pedi pra tu ir lá na casa dela, ó. É, vem aqui orar com meus pais. Ele falou assim, ô, pastor, vem aqui orar com meus pais viajados, eu tô só aqui em casa. Sai dela. Que isso, barulho? E você também, sai de você. Não, aí eu falei, poxa, então marca pra outra semana. Eu vou jejuar, rapaz. Tem mistério que jejuar. Não, não aceito não, pastor. Querendo que o varão fosse orar na casa dela sozinho. Ele sabe que ainda não pode entrar na casa de mulher sozinho. Não pode, só é pedido. É mole? Só se entra se eu tiver, pastor. Tem que ficar tua mãe, hein? Eu falei sozinho, só não vem pulando nas minhas costas. Deu um golpe de judô nela, ela caiu. Dobeu pra descer e correr. Ela tá de graça. Pastor, ele fica brincando. Ele é muito respeitador. É mesmo? É, verdade, verdade. É respeitador. Tira isso. Antigamente tava rei, ela é rei dela. Aí troquei. Olha lá, tu para com isso. Tô brincando, tô brincando. Ó, pastor, né, não. Esse negócio de brigadeirão já não é muito certo. É, é homem de Deus. É homem de Deus, né, pastor? É por isso que fica dando margem para a menina. Ele tá procurando uma loura, pastor. Ué, é mesmo? É correto, parece que tá parecendo só pão careca, dele. Pão careca, eu não quero louco. Pastor, não me dá confiança, não. Desculpa. Olha lá, para com isso. Tem que ser o que Deus quiser, né, pastor? É, ele colocou lá, ele colocou lá no perfil que tem que ter pelo menos 50 anos. É? Não, pastor. Aposentado. É o quê? Sai dele. 50 anos aposentado. Não, sai dele. Em nome de Jesus. Vai vir na bênção. Para, eu vou começar. É, já vem com o salário pronto, né? Não, pastor, não. É ele. Tô correndo, não. Tô correndo. Não, pastor, ele sabe que o alói precisa, pastor. Cuidar da saúde dele. Sim. E da vida ministerial dele. Também. Sabe? Porque nessa corrida, corrida, corrida toda, eu falo para ele, prioridade é a igreja. Se Deus vê, pastor, que essas corridas todas dele, vai tirar ele da igreja, Deus tira tudo. Eu prefiro estar com Jesus, de que eu estar nessa vida, eu falo para ele. Todo dia, eu oro, eu oro, eu oro para Deus, Senhor, conserva o meu filho. Porque a pessoa vai saindo, perde a essência. Entendeu, pastor? Eu sei que ele não é santo mesmo. Eu tenho orado também, porque as jovens da igreja hoje em dia estão muito diferentes das jovens da igreja do passado, né? Tem que se consagrar muito, né, Manu? Para dar uma mortificada na carne, né? Porque é difícil. É difícil. Então, tem dia que ela está gritando. Opa, quem é isso, Senhor? Opa, quem é isso, Senhor? Opa, quem é isso, Senhor? Opa, quem é que a carne fala? Opa, quem é que a carne fala? Opa, quem é que a carne fala? Tem que ir para o mundo. Pastor, não, não. Ele não faz as graças. Vai para o mundo. Tem dia que ela, opa, olha, opa, carninha. Opa, faz assim nela. Opa, carninha. Segura a carne. Olha por isso, Senhor, não. Está repreendido. E aí? Mas aí, Deus tem... Ah, vou pedir de Deus para queimar. É, tem que queimar. Tem que entrar na fornalha. É, tem que entrar na fornalha. Eu não aceito isso não, pastor. A pessoa tem que esperar no Senhor. Eu esperei no Senhor, eu tenho que esperar no Senhor. Se eu fosse dar um conselho para a minha juventude hoje, o conselho que eu dou para a juventude é espera no Senhor. Se precipitar, só vai fazer a gente bater de cara na parede. É verdade. Conheço muitas jovens, pastor, muitas. Eu recebo diariamente aqui mensagens de jovens que estão sofrendo na área sentimental. A gente fica atrás do profeta, né? É mesmo? É o brigadeirão, né? Brigadeirão, é. Teve uma que mandou assim para mim, deixa eu ser seu docinho de coco. Que isso? Opa! Deixa eu dar. Não aceito isso não. O que é o seu docinho de coco? Deixa eu ser seu docinho de coco, brigadeiro. Que Deus chama. Aparece, aparece. É mesmo? No meu direct, no Instagram, sei que às vezes aparece, mas está repreendendo, né? A hora certa vai acontecer. O barão tem que ser um barão decente, né? É de barão de Deus, né, pastor? O Alói começou a ter sido o gol dele, pastor. Foi... O Alói sempre foi uma criança gordinha, sabe? Come muito, Alói. Foi fortezinha, né? Come muito. É, está até falando, é verdade. Então, assim, as pessoas vinham para fazer... Hoje eles falam de bullying, mas naquela época a gente não tinha, né? Sim, sim. E o Alói, as professoras me chamavam para falar o quê? Que as meninas iam mexer com ele, né? E ele, o irmão dele, o Alói, é mais fortezinho, mas é pequeno. Então, o Alói levava na boca, mas por quê? Interessante, porque eu sempre falei com ele, filho, não importa o que os outros falam, o importante é que Deus é com você, né? Não olha para os outros. Então, uma vez ele chegou em casa chorando, né? Porque estava assim, a nossa situação é difícil, mas graças a Deus já passou. E ali eu falei com ele, filho, não olha para isso. Deus vai fazer a obra. Não tem hoje? Amanhã Deus vai fazer a obra. Sim, sim. Então, aí a professora falou, o que a senhora fez para o Alói, as coisas que eles vêm para mexer com o Alói, o Alói leva na brincadeira. Ele consegue, sabe? Chegou a ponto de ele estudar numa escola lá em Mesqueta, que a diretora me chamou. A diretora ficou muito aborrecida, que é mais escola de menina, né? E se irmão, tinha para lá só... Tinha 40 alunas na sala e eu e mais outro varão na sala. E o varão também... Quer andar de Salomão. É, mas tinha muita varão e o varão que tinha junto comigo não era muito firme. Só tinha Elói, então. Só tinha Elói. Mas era porque eu quis botar ele para ser professor de criança. Porque ele sempre pegou na sala, na escola dominical. As crianças sempre gostavam do Alói, porque o Alói era desse jeito. Aí eu falei, então vamos lá. Falei com o pai dele, vamos ver uma escola de professor. Só que chegou lá, olha lá, só Jesus, deve fazer aquela amizade com aquela mulherada, né? Aquela menina, tudo em cima dele. Tudo em cima dele. Não, mas não ia para brincar com ele mesmo, porque ele é muito, ele levava violão. Violão, mas botei, a gente tinha meia hora de recreio, e 20 minutos a gente fazia um culto. O culto começou pequeno, depois tomou várias turmas, a diretora ficou revoltada. A diretora, aí me ligou para minha mãe lá. Minha mãe nunca foi na escola, por causa de mim, foi por causa do culto. O culto estava incomodando, aí fazia o culto, depois brincava, é que o corredor todo era tomado, aquela jovem, só menina, e eu no meio com o violão na mão tocando. Então, eu falei, então, dentro disso aí, eu vi o quê? Que Deus me deu um jeito para ele não ficar. Já vivia naquela vida difícil, né? Então, ele sempre gordinho, aí botava a brusa nele, a brusa quase não dava direito, entendeu? Aí botava uma... Sempre gostou de comer muito ele, missão? Muito, aí era difícil, pastor, aí ele pegou isso, e brincava com isso. Aí meu esposo, muito assim, nessa vida, ele falava assim, o Eloy é diferente, meu filho, por quê, filho? Porque o Eloy, ele consegue levar as coisas, que por mal, ele leva para o bem. Entendeu? Quando eu falo que o Eloy dá trabalho, não entra, graças a Deus, nenhum estranho nunca me deu trabalho de eu ficar acordada, de uma madrugada, porque não, eu trabalho, porque o Eloy é diferente, o Eloy é diferente, eu tenho, criei eles para a glória de Deus, né, pastor? Então, às vezes eu fico preocupada, porque tem muita gente ruim, né? Então, eu falo, Eloy, cuidado, meu filho, com essas suas brincadeiras. Ele inventou esse negócio agora, as pessoas falam com ele, não sei o que, não sei o que, varão, varão machucado, varão machucado, eu brinco, porque o José, a pessoa pode achar, que ele está fazendo, né, maldade, varão, varão bicheiro, cheio de ouro, é o teu filho, Eloy, cuidado, inclusive, ele falou, o varão perguntou, sobre o testemunho dele, ele falou que saiu da boca, mentira, tu foi da boca, não, tá repreendido, olha lá, olha lá, pastor, isso acontece, ficou preso, a gente veio de uma linha difícil, mas tem tempo, colete, granada, não, não, é mesmo, não, não aceito, não, não aceito, não, não aceito, não aceito isso, não, pastor, isso até é, olha, tá falando na feição de Deus, não, chegou a usar fuzil, suas coisas ou não? não, tá repreendido, só uma vez que ele ia atravessar, sai dele, satanás, nome de Jesus, sua vida não te perdesse, eu não aceito isso, é uma vez, é uma vez, é uma vez, é brincadeira, ele faz, é mesmo, tinha o que, quantas gramas mais ou menos, para botar 18 que late, 7 que morre, não, essa vida não é tua não, diabos, 500 gramas, tinha o cordão de ouro, para botar 1 quilo, é mesmo, pescoço pesado assim, e qual era a comunidade, Costa Barra, é mesmo, ali é lagartixa, é mesmo, comandava tudo, tá repreendido, não pastor, é morava, ah morava, eu pensei que tu comandava, não pastor, não, eu fico brincando com ela assim, mas eu não gosto, porque o inimigo é sujo, pode ouvir essas coisas, que ele é amar, eu falo, não brinca, essas brincadeiras, senão é de Deus, porque a gente pegou muitos meninos ali, a gente fazia culto, né filho, lá na nossa congregação, que a gente, ali da nova Assembleia de Deus da Pedreira, e trabalhamos mais de 20 anos, no ciclo de oração, então era muito menino, que ia, né, ia lá para receber oração, que não tinha uma mãe, né filho, até hoje, para lidar, então eles se apegaram muito a mim, porque a gente fazia comida, né, 0,800, e dava, a gente cuidava deles ali, eu falava, Eloy, eles não tiveram sorte, não é sorte, porque ela poderia, pastor, do jeito que ele é, mas poderia ter ido para outro caminho, porque teve gente do caminho dele, que tentou, tem uma vez que eu falei, Ah, então essa história dele falar, que foi do tráfico, é conversa, não, não, é brincadeira, que ele está brincando, ele não faz, que não deu menino, não assaltou, não fez nada graça, não, eu estava vassourada mesmo, é mesmo? Ele falou, ele falou para mim, que foi chefe de quadrilha, não, pastor, não, no período de, não, mas ele falou, depois eu fui puxar o fundamento, mas é quadrilha de festa junina, mesmo assim eu não gostava, não é mesmo? crente, mas o Eloy, até nisso, foi diferente, nunca brincou de festa junina, pois o Eloy brincou, o tráfico dele é brava, é mesmo? Brava? É mesmo? A mulher queria até levar ele para fazer, não é meu filho, fazer programação na Globo, mas não deixei não, é mesmo, de humor, o rapaz falou assim, eu vejo nele, o Eloy tem uma cômica diferente, é e ele falou, ele falou também uma certa vez, que desfilou no cordão do Bola Preta, não tem isso não, pastor, você não tem isso, tem uma algema aqui, amarrando o cordão, e se pulando assim, o trem me levanta, aquela vez, poxa, foi mesmo, foi mesmo, desfilou, na Beja Flor, na Portela, não aceita isso não, mentira, é mesmo, saí na Beja Flor foi em 2002, não tá mentindo, saí como mestre, mestre sala, remono, ela fala, para com isso, pela pista, sai desse, tá repreendido, que isso, miserável, sabe que na família tem uma raiz de samba, na família tem um tic, parte da família da senhora mesmo, é mesmo, tem uma raiz de samba, na nossa família é parte do, do meu pai, mas eu não aceito isso não, porque eu sei que tem Jesus com 18 anos, pastor, larguei o mundo, entendeu, ele falou que a senhora também foi no tráfico, essas coisas, não, tá repreendido, eu já fui no tráfico, pra dar comida, tem que contar a história direito, é,